O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, determinou que todas as tropas situadas na região fronteiriça com a Colômbia estejam em alerta máximo, depois que o governo colombiano denunciou uma violação no seu território por parte de militares venezuelanos. Maduro ordenou que as unidades militares da fronteira tomassem medidas de precaução, justificando que exista uma escala de declarações que poderiam terminar em uma escala militar. Na opinião do governante venezuelano, essa escala responde à intenção de forças criminosas da Colômbia que atuam contra a Venezuela. Por outro lado, o governo colombiano expressou à comunidade internacional a sua preocupação com uma violação do seu território por parte de militares venezuelanos. Colômbia e Venezuela, que compartilham uma fronteira terrestre de 2.219 km, não têm relações diplomáticas desde 23 de fevereiro, quando Maduro anunciou a ruptura após a tentativa de entrada de uma caravana de ajuda humanitária ligada ao presidente do Parlamento venezuelano, Juan Guaidó, reconhecido como governante interrino por mais de 50 países.